Para fidelizar o cliente você não precisa necessariamente ter um espaço de atendimento como eu tenho. Para você ter noção, as minhas clientes fidelizadas desde quando eu atendia, quando eu tinha 15 anos, essas clientes iam na minha casa, se deitavam no meu colo, na minha cama para fazer sobrancelha. Fala para mim, eu não tinha conforto nenhum para essas clientes e mesmo assim elas estão comigo até hoje. Você não precisa ter um espaço somente para fidelizar cliente. Eu acho que o que mais você precisa para fidelizar, para captar a sua cliente todo mês é o bom atendimento e investir em conhecimento sempre. Um bom atendimento porque ela vai se sentir confortável e importante para você e investir em conhecimento porque ela vai ver que você é uma profissional que se atualiza. Mas não necessariamente você precisa ter um espaço, longe disso. Eu não tive espaço durante 5 anos e mesmo assim eu consegui fidelizar muita cliente. Para vocês terem noção, as minhas clientes transitaram comigo por muito tempo. Elas iniciaram sendo feitas deitadas na minha cama, depois foi atendimento a domicílio, abri um lugar na salinha de estar de casa, mudei da salinha de estar para uma outra sala, não deu certo, voltei em casa, depois que eu voltei em casa, aluguei aqui e estou aqui no meu espaço hoje. Então ó, minhas clientes transitaram comigo 6 vezes, em 6 tipos de lugares diferentes e mesmo assim elas estão comigo até hoje. E eu tenho certeza que se eu sair hoje do espaço que eu estou e for para outro, elas também vão. Porque elas acabam indo não só pelo espaço que você tem, mas sim pelo seu serviço, pelo que ela gosta, pelo que você oferece. Então não necessariamente você precisa ter um espaço bonito para fidelizar os seus clientes, tá? Então, vamos lá.